O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participou de um seminário aqui em São Paulo e foi questionado sobre a regulamentação da reforma tributária. Retomando aquela discussão sobre a taxação de riquezas, o ministro afirmou que uma das soluções para alíquotas sobre o consumo é o imposto sobre a renda. Reportagem de Beatriz Manfredini. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que ele normalmente sai derrotado das discussões políticas. Questionado nesta sexta-feira sobre quem era o responsável pela inclusão da carne na cesta básica sem impostos, o governo federal, a oposição ou os parlamentares, ele relembrou a cobrança de impostos em fundos exclusivos e offshores e criticou a classe mais alta do país. É o que a OCDE fez. Para diminuir o imposto sobre o consumo, aumentou o imposto sobre a renda, que é uma coisa que estará na mão do Congresso fazer nos dois próximos anos. Então, essas são as três estratégias possíveis para diminuir a tributação sobre o consumo, que é desejável, na minha opinião. É desejável. Porque você favorece quem consome uma parcela maior da sua renda, que é a população mais pobre. Isso aqui é um país patrimonialista. Os grupos de interesse se apossam do Estado brasileiro. Isso desde o fim da impéria, assim. Você tem a República toda nossa marcada pela apropriação do Estado brasileiro por parte de grupos de interesse. Antes da votação da regulamentação da reforma tributária, Haddad defendeu o cashback, ou seja, a devolução de parte dos impostos pagos pela população aos mais pobres como alternativa. Ainda sobre a regulamentação da reforma, o ministro da Fazenda garantiu que o governo vai atuar junto ao Senado para incluir armas de fogo na lista do imposto do pecado. A taxa extra para itens prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. Haddad também afirmou que o projeto apresentado pelo presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, para renegociar a dívida estimada em 700 bilhões de reais dos estados, precisa ser revisado. O presidente Pacheco, legitimamente, ele é presidente do Congresso Nacional, presidente de um poder da República, apresentou um texto diferente do da Fazenda. Com parâmetros, efetivamente, que distoram daquilo que nós imaginávamos. O texto apresentado tem impacto primário imediato, nas contas primárias do governo federal. O que eu penso é que 4% de juro real em cima do IPCA, ele é realmente insustentável, porque a arrecadação não cresce 4% ao ano. Haddad esteve na 19ª edição do Congresso Internacional de Jornalismo Investigativo, em São Paulo. À tarde, ainda cumprindo a agenda na capital, ele se encontrou com presidentes de empresas automotivas na sede do Ministério da Fazenda, na cidade. Bom, Dora Acrema, as declarações do ministro da Fazenda, sem entrar em atrito, no caso, com o presidente do Senado, sobre a dívida dos estados, mas ele fez algumas avaliações sobre a aprovação da reforma tributária nesta semana, dizendo que a inclusão da Karen na cesta básica foi uma questão federativa. Ele evita a polêmica, mas, de uma certa maneira, o governo talvez conseguiu ganhar de um lado, mas perdeu de outro. Que leitura política a gente faz dessa semana e a fala agora do ministro? Olha, o ministro Fernando Haddad, ele é extremamente habilidoso, né? E até quando ele faz crítica dura, porque a crítica foi dura. A proposta do presidente do Senado, quanto com relação à dívida do Estado, ele coloca ali muito claro. Que essa proposta, ele não diz com essas palavras, né? Mas essa proposta é inaceitável. E, de outro lado, já coloca que ele vai, o governo vai se empenhar no Senado de revisar alguns pontos aprovados pela Câmara. Agora, gostei da sociologia dele, da apropriação do Estado. É isso mesmo, acontece. Agora, não acontece só com os mais ricos, não são os milionários que se apropriam do Estado. Partidos e políticos também têm essa visão de que o Estado existe para servi-los. E quando ele fala, ministro da Fazenda é derrotado, é parcialmente derrotado, porque, claro, o ministro da Fazenda nunca faz aquela proposta mais popular, embora necessária. Pois é, de qualquer forma, não é, Vilela? Há essa reação dele contra o debate da dívida dos Estados, mas sempre rebatendo de uma forma mais polida, né? Exatamente. Nesse ponto, Haddad, ele é muito mais sofisticado a falar, ele é muito jeitoso a falar. Nesse ponto, realmente, ele acaba fazendo com que, por mais que a gente, às vezes, discorde do que ele fala, mais ninguém tem grandes problemas com relação a ele. Agora, eu vejo que é importante também ter uma leitura política do posto dele de ministro da Fazenda e de uma das principais vozes de dentro do governo. Ora, a gente fala de grupos de interesse, agora, são grupos de interesse legítimos dentro da sociedade, e a Dora colocou bem, não são apenas os grupos empresariais esses grupos de interesse, mas você tem, partidos políticos, políticos, você tem uma série de segmentos sindicais, segmentos de diversas categorias, advocacia, agricultura, enfim. E o parlamento, ele é a casa justamente do debate desses segmentos. O Ministério da Fazenda, ele tem que ouvir esses segmentos na tomada de decisão de uma forma democrática. Então, eu acho que eu vejo que também a gente não pode deixar isso daí realmente só como uma coisa negativa, mas ter a responsabilidade do governo em dialogar.